E aí galera aqui é o Cadão com mais um vídeo Heroes of the Storm e hoje a gente vai ver o replay do nosso grande amigo ele está em grupo ok ou seja é uma outra coisa que eu vou ver se por acaso você tiver em grupo avisa tá eu sei porque ele avisou que está em grupo gente desculpa por acaso eu tô meio doente mas tudo bem então tá ele e a Lunara e por que que isso é importante porque o movimento dele eu vou olhar só para ele tá tipo basicamente o que ele vai fazer mas vai dar para ver a comunicação dele com a Lunara tipo ele vai em cima de uma pessoa ela vai em cima de outra a comunicação dos dois vai dar para ver legalzinho certo bem o time dele Lunara ele de o time Sonia Greymane Zeratul e Nova e outro time Muradinho Silvana Sonia Liming e Nova também e eles estão no Black Hearts Play então vamos começar acredito que seja um pouco alto para ser sincero no time dele ele é o melhor cara para soar e detalhe eles têm dois invisíveis dois invisíveis ou seja ele iria para o bot ok deixaria isso aqui já não foi muito boa mas ele quer que acho que talvez ele quer ficar com o amigo dele aqui em cima não é um problema para cá para o grupo certo tá aqui a gente já havia um erro básico tá e outra coisa vamos aqui eu já vou parar para ver muita coisa do que eles erraram tá vamos lá número um no começo ninguém foi para o bot ninguém foi para o bot no time dele ninguém simplesmente ignoraram o bot assim finge que não existe ignorar o bot coisas positivas eles limparam o wave do top antes de ir no mid só que foram cinco pessoas lembrando eles têm dois invisíveis dois só que qual o problema com isso esse mapa Black Hearts Bay é extremamente importante o mapa e não o cenário e olha que a gente tem aqui cinco pessoas eles foram entregar cinco pessoas e não estão fazendo de novo olha o time adversário primeiro que o time adversário não tá pegando XP no começo do jogo também não estava mas independente você não joga pior porque o outro time tá jogando pior não você sempre joga o máximo que dá e lembrando eles estão em dois caras ou seja poderia um deles ficar no bot no caso Elvis porque ele é a Sônia ele sola e a Lunara ficar no mid ou no top ou o contrário mas olha o XP que eles estão perdendo tá e outra coisa aqui o Elvis optou pelo bloco Elvis não é 100% uma boa opção tá e eu explico porque de novo esse mapa é importante o cenário tá e para você fazer mercenário melhor é para você pegar o talento que você bate e recupera o HP no nível 1 tá principalmente porque aqui o bloco vai adiantar para quem Sônia só no máximo para a nova só e depende do do talento que ela pegar no nível 7 mas só é isso então o bloco aqui não vai servir de muita coisa tá a outra Sônia pegou aspas o básico mas é melhor nesse cenário certo certo vamos lá o que que tá acontecendo aqui os dois times estão simplesmente se batendo o jogo inteiro de novo não é só porque os todos os times estão fazendo isso que você também precisa fazer ok então vamos lá Elvis aqui você pegou o bloco no level 1 que a gente já viu que é um pouco duvidoso o o o o foco seja até que é bom tá e por que que é bom neste aqui porque os caras não estão estudo destacado então tipo o o talento do se não me engano Shattered Ground que dá o o W 10 mais Splash Damage então você bate as pessoas não tem muito melee não precisa disso e o do o da rodada te dá slow e não precisa também tá e o Mercenary Lord você poderia sim usar mas você teria que jogar completamente diferente esse aqui é bom por quê porque o outro time não tem healer você quer matar uma pessoa rápido tá só que detalhe isso aqui também funciona é como é que chama eu ia falar contra nova especificamente mas não vou falar disso agora e no nível 7 você pegou uma coisa que é bom porém duvidoso porque você não pegou o sustain no nível 1 você não bate e se cura aqui você tá usando toda vez que você solta uma skill você bate mais você não pegou também a skill de sustain que detalhe ela cura 10% da sua vida a cada 10 segundos ela tem um cooldown de 10 segundos e cura 10% da sua vida pensa em um minuto você recupera 60% do seu HP tá e detalhe novamente você não fez isso nem isso nem isso nem isso nem isso e aqui que você fez você acabou de perseguir uma nova até aqui até aqui e olha que você vai fazer olha a situação pausou aqui você acabou de matar nova tem duas pessoas aqui duas você não tem sustento você tem que vir para cá e vazar ou dar a volta por cima ou dar por aqui depende para onde eles vão e olha o que você vai fazer você vai voltar você não tá vendo eles que você tá batendo em creep aí você falou ah tem um nego ali acertou e aqui que é o problema aqui que é o problema olha o que você vai fazer você vai perseguir a mocinha em cima de olha olha o dano que você tá tomando de creep só de creep sentiu e aí você vai morrer desnecessariamente por quê porque você acabou de perseguir uma pessoa desnecessariamente certo desnecessariamente não precisa fazer isso e lembrando nesse mapa especificamente olha isso aqui voltou só que você não fez só que você não fez detalhe se você tivesse pego o mercenário lorde com os dois esses negócios tem você fazia o boas você tem que entender que você quer ganhar o jogo você não quer ganhar batalha necessariamente nesse mapa você não precisa batalhar esse mapa dá para você ganhar sem mesmo ter uma batalha não estou zoando porque que toda hora que você pega o mercenário no top e o time adversário não pega eles têm que responder se eles não se eles responderem vocês entregam as moedas entende ó esse isso aqui é um isso funciona para todos os mapas mas esse especificamente porque toda construção que você bate é tipo sky tempo toda construção que você bate e não é a mecânica você ganha bala do pirata então pegou esse negócio eles vão empurrar pelo top no momento que você vê um cara no top você entrega moeda vai estar 5x4 e se eles ficarem defendendo eles vão perder o top enquanto isso você faz o hard você pega as moedas você pega o boss se você quisesse então nesse mapa principalmente numa situação sem healer eu gosto opa desculpa eu gosto muito nesse mapa de pegar o que cura o HP no nível 1 o mercenário lorde no nível 2 no nível 4 desculpa e o heal no nível 7 tá você consegue fazer o boss tranquilamente sozinho tranquilamente tá então é especificamente para esse mapa tenta dar uma olhada nos talentos de novo porém o seu time tá jogando tá matando as pessoas porque o time adversário fica indo de 2 em 2 contra 5 pessoas então querendo ou não vocês estão com XP na frente tá só que lembrando vocês podiam estar com XP e construção muito mais na frente tá Elvis o que a gente faz contra 4 pessoas sozinho comigo agora hein nada ok nada e lembrando você não tem sustain ou seja vaza ok então o que a gente tem aqui você contra 3 aqui e a nova tá aqui em cima ela acabou de matar o Zeratul foco no Elvis Elvis passeando ah meu Deus chegou perto lembrando não chega tão perto assim e aqui ó cara aqui você está longe do perigo você está na montaria ele não está na montaria ele está na montaria as montarias são iguais não é porque é uma aranha que ela vai correr mais lento que um lobo não é não não todas as montarias correm igual ok ou seja o Elvis fugiu nesse momento Elvis olharia para o cenário falaria uau isso aqui não tem ninguém ou um pouco mais arriscado esse aqui não tem ninguém ou esse aqui também tá então a gente tem nível de categoria super safe meio arriscado muito arriscado ok porque território neutro território deles mais perto das moedas porque o time adversário pode vir aqui e tomar tomar isso aqui ou super safe porque tem um forte aqui qual é a opção de Elvis como é que tem quantos negros tem mesmo ele se pergunta sim tem 4 ainda tá tem 4 ainda e o que vai acontecer com Elvis o que todo mundo achava que ia acontecer Elvis tá demorando ainda de novo Elvis poderia ter escapado mas Elvis disse não 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 lembrando todo esse tempo você já poderia ter curado praticamente duas vezes com aquele negócio tá duas vezes você ia para quase 55% de vida está com o que 10 20 25 essa é para 50 tá mas Elvis errou a lança e aí que é legal isso que é legal de jogar em grupo tá quando você erra uma skill tão importante quanto a lança que é a sua a sua iniciação você fala para o seu miguxo querido vamos embora porque eu não consigo chegar no time adversário porque é o negócio que você usa para chegar você não quer o tá primeiro é desculpa você não quer chegar o tan ok e outra você optou pelo nível 13 do maior healing de novo você não optou pelo sustain no nível 1 e no nível 7 e aí você pegou o sustain do da rodadinha bom para fazer esses mercenários aqui mas eles não vão estar necessariamente todo mundo estacado tá e como você pegou o leap que foi uma boa opção foi uma boa opção você poderia ter pego ou a skill de fugir com a lança ela sempre empurra ou spell shield mesmo ok mas não tem problema aí você rolança você faria querido vamos embora você falou não a gente vai matar e outra vocês estão no muradinho e você vai morrer tá agora uma coisa interessante a gente vai acelerar um pouquinho porque a gente está vendo você só que o seu time está ali batalhando ok e o que eles vão fazer eles vão matar a liming e vão matar o muradinho que a nova jogou bem aqui tá e o que ele vai fazer a gente vai acelerar porque você vai voltar já já tá olha só aí você voltou todo pomposo e o que e qual é a situação neste momento qual é essa situação você tem vocês tem as moedas vocês tem as moedas as moedas são de vocês vamos ignorar o fato de você não ter visto a nova do lado aqui tá a gente vai ignorar esse fato a gente vai ignorar esse fato só que lembrando você morreu a última vez sem o tá você foi para frente errou a lança continuou para frente não estou e morreu aqui outra coisa o leap tem um cooldown óbvio que não é tão baixo quanto o o cooldown da ultimate da outra sonha tá que ela pegou o outro rest of the berserker que que tipo é um cooldown minúsculo digamos assim tá mas tudo bem tudo bem tá vocês estão com as moedas agora note 12 moedinhas e o time adversário não tem nenhuma então quem tá pedindo pra batalhar são eles não vocês de novo livre 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 ok olha o que você vai fazer tarari achou silvanos desmontou silvanos desmontou e aí o que vai acontecer você vai errar a lança e por que que você eu vou te explicar o que acontece aqui é que de novo as pessoas estão tentando fazer sempre o mais bonito e não fazem o básico e por que isso a gente tem times sem healer sem healer os dois times estão sem healer ou seja o time que consegue matar uma pessoa primeiro automaticamente vai ter vantagem que é isso que tá acontecendo em grande parte das batalhas com seu time por terem dois invisíveis por terem dois invisíveis aqui você devia ter vista silvanas e falar nossa que legal mas silvanas o tava e matava porque quando você pula ela toma stand ou seja você acerta a lança ou seja você acerta o w ela morre acabou a silvanas estaria morta você estaria com 90% do seu hp e teria a nova e a sônia contra a nova e a sônia só que detalhe seu time tá aqui do lado vocês podiam correr para eles e matar você não vai matar silvanas porque ela vai correr você ainda vai rodar em volta das pessoas aleatórias porque sabe se lá deus porque você tá aqui tá você ainda vai batalhar com a sônia que pegou o rio o rest of the berserker e spell shield ok e ainda você vai morrer certo isso tudo porque você não estou a silvanas e de novo você vai morrer mais uma vez sem ter lutado cara é uma coisa você jogar com um healer outra coisa você jogar sem healer outra coisa você jogar com dois healers tudo isso muda a sua visão de jogo muda completamente e de novo pega os mercenários mercenários nossa olha isso aqui vamos pra frente tá pessoas agora vocês vão aprender porque que vai é importante e muito importante vocês terem atenção no boss nem sempre você pode desviar de todos mas tem horas que você precisa ter mais atenção tá vamos lá que a gente pegou aqui elvis querido você pegou o dano no w foi boa principalmente pelo lip foi boa só que de novo você está sem healer você precisa de sustento a outra a sônia pegou o acho que nervos de aço nervos of steel que dá 30% de shield foco foco aqui aí depois você pegou nexus blade porque você que dá mais dano slow só que slow não é o problema daquele time vocês estão teve alguma hora que você não chegou no cara ou teve hora que você faltou dano para matar não vocês têm cinco assassinos praticamente praticamente não são cinco assassinos é dano não falta na querido não precisa do nexus ler principalmente porque você não precisa disso aí vamos lá foco no boss tô desde o começo falando vocês fazerem meu cenário aí vocês vão no boss olá olha a falta de sustento elvis começa e bate o w aí elvis vai rodar um boss tomou o stun quando você toma o stun do boss automaticamente o boss fala assim opa peguei um moço e eu posso fazer o que co 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 combo breaker tomou roots foco no boss você não tem sustento você não tem sustento você não tem sustento nenhum alunara tá aí ó você tá quero ir quero voltar olha lá olha esse boss agora a nova foi pega no boss o boss morreu a nova e não fizeram o boss por que que vocês não fizeram o boss por que que vocês não fizeram o boss você sabe me dizer que você não e olha o seu life vei olha o seu life vei por que que vocês não fizeram o boss porque vocês não tem sustento você tem que diferenciar horas que você precisa matar para horas que você precisa sobreviver tá agora vou pegar uma fala do word for craft dps bom é dps e que o jogo vai acabar tá vocês entregaram um pago bonito o jogo foi 56 a 28 tipo o time adversário tava se matando hardcore e ainda vocês não encostaram nesse mercenário aquele nesse nesse aqui não muito você tem que pegar uma vez No começo do jogo, depois não Tá, gente, Black Hearts Bay O mapa do pirata É mais importante você ver o mapa Do que ver as batalhas Isso é muito importante, por isso que é um mapa Que, por exemplo O time brasileiro ele treina bastante Pra quando tiver um time que eles não Que eles não conseguem ganhar No pau a pau, como por exemplo quando eles foram Lá no negócio, eles conseguem ganhar no mapa desse Que você ganha muito mais na estratégia Ou na marotagem, digamos assim Do que no resto, então querendo ou não Esse é sempre um mapa que se você Souber jogar muito melhor que o time adversário O cara pode ser o pica das galáxias na batalha Se ele não faz o mapa Ele perde Então esse mapa é muito importante Pra você saber isso É como se fosse um trunfo Pra você, então é muito importante Você aprender, e outra, nesse mapa Mais do que todos os outros Todos os outros, é sempre importante Você ter uma pessoa que faz mercenário sozinho Porque você consegue deixar Uma pessoa no mid e no top, lembrando Uma pessoa fazendo todos os mercenários Vamos digamos que é o Willidan O Willidan faz esse O Willidan faz esse Tá? E você deixa Três pessoas aqui embaixo Causando Causando Pegando XP Parando as moedas Por quê? Eventualmente O nosso amigo vai pegar o hard E aí o hard vai empurrar pro top E quando estiver empurrando Alguém vai defender Além da pessoa que já está defendendo E o que vai acontecer? Vocês entregam as moedas Pá, acabou Começa na frente Começa na frente Não deixa entregar Fica na frente Acabou Pode parecer simples o que eu estou falando Mas É Não tem muito Se o outro time souber contra-atacar essa coisa Beleza Aí tem outras coisas Mas muitas vezes na Quick Match Ninguém sabe fazer isso Na Hero League também não Tá? Então olhando Black Hearts Base Você tem que olhar Mercenário Quem do meu time vai fazer mercenário Se não for uma pessoa Vai uma duplinha Então digamos que não seja a Sônia Vamos falar um Leoric Vai Foda-se O Grey Man faz sozinho isso aqui O Grey Man faz sozinho isso aqui Então vai o Grey Man e o Zeratul Ou o Grey Man e a Lunara E deixa o Zeratul e a Nova andando pelo mapa E o Leoric no bot Você vê as possibilidades que tem pra fazer O importante é Nesse mapa Tem que coletar moeda E não é mercenário só por empurrar É mercenário pela moeda É moeda É a mecânica do mapa Certo? Então é isso Elvis Muito boa Tá bem melhor Você querendo ou não Você tá fugindo mais Das vezes que eu vi você jogar Você tá fugindo mais Gostei que Pelo menos você e o Rony Vocês estão se comunicando Em quem ir Tá? Às vezes não é a melhor pessoa do mundo Mas vocês estão indo juntos Importante é vocês irem juntos Tá? Quando você tá Foco Pelo menos em duas pessoas do time É muito importante Foco É muito importante Outra coisa Você tem que melhorar A sua lança Ou Sônia A sua lança Tem que melhor estar errando bastante E os seus talentos Tem que olhar o resto dos talentos E olhar pelo mapa O que que está faltando Tá? Não pelo ultimate Se você pegar o ultimate do leap Usa o leap Do mesmo jeito que quando você pega o outro Você espama praticamente Porque ele fica O uptime dele é muito grande Muito grande E o leap Tem um cooldown de 75 segundos Se não me engano Não 70 segundos Então Cara Usa Aparecer um negro que você consegue matar Usa Mata a pessoa Vai embora Tá no 4x5 Querido Se gastou só os seus teammates Você tá no 4x5 Acabou A partir daí A batalha Já vai estar ganha Pro seu time Certo? Se for uma pessoa Principalmente sem healer Sem ulter Sem cleanse Se você conseguir rapidamente Matar uma pessoa Mate Nem que você saia com 10% do HP Mas saia Mata Vaza Acabou Você vai deixar Pros próximos 50 segundos Ou 20 segundos Seu time na vantagem Ok? Então é isso gente Só lembrando Eu vou deixar o link aqui embaixo Eu não coloquei minha câmera Porque eu tô doente Tá? Lembrando Isso é só pra vocês não Falar Cadê a câmera? Tá? Então Continua mandando os replays Eu vou continuar fazendo Que tem outras coisas Tem o patch Tem os personagens que mudaram E tem Overwatch Certo? E Então é isso Não se esqueçam Amo todos Deixa o link Eu vou deixar o e-mail aqui embaixo Pra vocês continuarem mandando replay O Elvis não tá nos patrons Os patrons acabaram Agora eu vou fazer das outras pessoas Tem bastante gente Eu tô muito, muito feliz Gente Se o seu nome ainda não apareceu Ele vai aparecer Eu vou fazer de literalmente Todo mundo que tá me mandando Ok? Se eventualmente tiver muita gente Eu vou pegando os melhorzinhos Mas agora Tem uns 20 por aí Eu vou fazer de todo mundo Ok? Se quiser ir mandando atualizado Do próximo patch Do patch da Chrome Vai mandando Vai mandando Eu vou fazendo Do jeito que vocês vão mandando E vai mandando Isso foi uma Hero League Estava jogando sozinho Estava jogando com o meu amiguinho Ok? Então é isso Eu sou o Cadão Fico por aqui Até a próxima Falando Falando Ah, tudo bom? Não vi você aí Gostou do vídeo? Deixa seu joinha Deixa seu comentário Se inscreve aqui embaixo também no canal Não se esquece de entrar E ver nossos vídeos anteriores Tem bastante coisa de Heels of the Storm E de outros jogos também Certo? Não se esquece aqui embaixo Logo na descrição do vídeo Tem o Patreon Se você quiser ajudar a gente Você também ganha vantagem Não é só pra gente É pra você também Certo? Eu sou o Cadão Deixa eu voltar a fazer um negócio Tchau, tchau